e vale a pena pra você. Movida zero quilômetro, o carro do futuro é por assinatura. Assine em movida zero KM ponto com ponto BR ou ligue zero oito cento sete sete um oito quatro zero zero. Mix. Com tantos cuidados com a saúde, o que mais faltava para unir e oferecer? A medicina, concurso aprovado pelo MEC, chegou o momento de encarar o desafio de formar médicos. Sabe, quando lembramos que a nossa história nasceu pelas mãos de médicos, nada como olhar e dizer, está tudo bem. A medicina da Unip virá com saúde. Participe do vestibular no dia vinte e três de janeiro às quatorze horas ou utilize a sua nota do Enem. Medicina da Unip, saúde em primeiro lugar. O melhor mix de São Paulo. Toffi Mix, oferecimento LGX Bungo, procurando caixa de som Bluetooth, com até vinte e quatro horas de bateria e muita potência pra curtir seu som, vai de LGX Bungo. Agora. Top Mix. As melhores músicas da programação da Mix. Top Mix. Então, bora. Top Mix está no ar, a primeira edição dessa quarta-feira, primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um, acabou o ano, mas Top Mix só tá começando, então cê pode ir participar, indicando a sua música preferida também pras quatro mais da Mix. Hashtag Top Mix nas redes sociais, tamo de olho. Facebook, Twitter ou Instagram, beleza? Quarta posição é dessa loura aqui, ó. Top Mix. Posição quatro. Mix. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular, queria que a gente fosse mais alta. Quando segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco e te dizer te amo. Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante, botar o nosso amor numa estante. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chorar, não fingi que não viveu toda nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu sei que chorar, não fingi que não viveu toda nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe. Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. E eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe. Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. Eu tive que desaprender a gosto tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chorar, não fingi que não viveu toda nossa história. Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Op me. Posição três. PIX. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Top Mix, dois mil mix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que você não realmente precisa Now, my own mind You've got to get yourself together You've got stuck in a moment And you can't get out of it Oh, Lord, look at you now You've got yourself stuck in a moment And you can't get out of it I was unconscious at the same The morning was warm to discover I did I wasn't dreaming for me I wasn't falling It's a long way down to nothing At all You've got to get yourself together You've got stuck in a moment And you can't get out of it Don't say that later will be better Now you're stuck in a moment And you can't get out of it And if the night was warm And if the day won't lose And if the night was warm And if the night was warm And if the day won't last And if your mentalidad falls And if the night was warm And if the day won't lose And if the weather was warm And if the day won't settle Yes, that family won't Janelle Voice speaks. Voice speaks. You're gonna know you're real ones when you're testing. Hold it with you when you're standing, when you're stressing. And if I do you wrong, I'm a fessing. I feel good energy, gotta protect it. Bad feet on a fire walk, yeah. You from miles on the light ground, trust me. Tell me your secrets, they unlock it. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. I got family, and the end of the day, that's all I need. And you know, it's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I got family. I need your energy, baby. Don't need no friend or acquaintance. I need your love and a form that you won't give to nobody, baby. I mean it. When you told me it was no evil inside of you, but I seen it. There's family over everything, baby. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to Jules. Making new friends, no, I ain't too long, no, no. Cause I don't got friends. I got family. And the end of the day, that's all I need. And you know, it's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I got family. Yeah, yeah, yeah. They forget, I told you they wouldn't be in the world, man. He grabs his lane, he's easy, Slice. Top mix. Position on mix. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Oh, do my bad habits lead to white ice and space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out. Now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. It's true. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white ice, staring at space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out. Now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. It's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took a long way around. And burn till the fun run out. Now. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white ice, staring at space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out. Now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. It's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Top Mix. Mix to it, children, Bad Habits. Na primeira posição do Top Mix aqui dessa quarta-feira, são as melhores músicas da programação da Mix. É claro que a gente aceita também a sua dica, o seu pitaco. Conta com essa música preferida que merece estar aqui. Hashtag Top Mix nas redes sociais. Vale Facebook, Twitter ou Instagram. Se joga. Mix. Daqui a pouco, cinco da tarde, tem mais. O melhor mix de São Paulo. Não adianta nada a gente tocar um montão de música boa e você ouvir numa caixa meio mirradinha aí, né? Então vem aqui que eu vou falar agora, da LG X-BOOM GO. Essa música aqui o Denis DJ fez especialmente pra ela. Melhor caixa de som Bluetooth que eu conheço. Baita potência e também é resistente à água. Tem uma bateria que dura até 24 horas. Você vai levar pra tudo que é rolê. Ou se você quer a sua, acesse o site da LG Agorinha. Ou você encontra a LG X-BOOM GO nas principais lojas do Brasil inteiro. Garanta a sua e bora curtir esse hit na sua caixa de som. Um, um, um. Taca, 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 boom, taca, 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 ex, boom. Mix, mix. Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada Ele não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em minha reta E não procuro o que vender Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada E não olhe Não olhe pra trás Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em minha reta E não procuro o que vender Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada E não olhe Não olhe pra trás Não olhe pra trás Não olhe pra trás O que mais podemos fazer Quando se sentir Então, faça um desfavos E deixe-me lá E deixe-me lá Você não deveria ser Drouxendo em sua própria E se sentir que você está Se estiver 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 Tchau. 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 Cento e seis ponto três. Tchau. 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 Mixie Foster, The People, Pump it, Kiss. Agora à meio de vinte e nove. Mix News. Vamos falar de novidade de cinema. Foi revelado o novo pôster de Turma da Mônica Lições, novo filme inspirado nos quadrinhos do Maurício de Souza. O novo cartaz do longa é inspirado na HQ que deu origem à produção e mostra os personagens Mônica Cebolinha, Cascão e a Magali sentados num parque e com aparência bem triste. Na nova turma, a turma da Mônica enfrenta vários problemas por ter fugido de casa. O longa tem no elenco os atores Mônica Iozzi, o Paulo Vilhena, Malo Mader e também Isabelle Drummond. O filme Turma da Mônica Lições estreia nos cinemas dia 30 de dezembro, ou seja, este mês. Para saber tudo do longa, acessa lá, rádio mixfm.com.br. Mix News, de volta a qualquer momento na Mix. Você está na Mix, o melhor Mix de São Paulo. Nesse fim de ano, o Papai Noel tá numa situação difícil. Tá meio sem grana, sabe como é que é, né? Pandemia e tal. Eu tô achando que não vai ter presente não. Mas aqui na Mix, a gente tem muitos, mas muitos presentes na árvore de Natal, premiada da Mix. Se liga aí, Papai Noel. São mais de quatrocentos prêmios. Tem Alexa, churrasqueira elétrica, caixa de som. É prêmio pra cachorro. Desculpa, me empolguei. Quer ganhar o seu presente de Natal? Então faz assim. Manda uma mensagem no WhatsApp da Mix. Nove, oito, um, oito, zero. Mil dizendo, meu presente de Natal tá na Mix. Pronto, já tá valendo. Então, seu Papai Noel. Não me veja com essa de, é só uma lembrancinha. Um abraço, um apetro de mão. Na Mix tem presente de verdade. É a árvore de Natal premiada. Mas é só na Mix. Perdeu, bom velhinho. A pós-graduação da Mauá tem diversos cursos nas áreas de engenharia, design, tecnologia da informação e gestão. Com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. Você pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Saiba mais e inscreva-se. Mauá ponto BR barra pós-graduação. Mauá ponto BR barra pós-graduação. Mix. Vem ser feliz num América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, porques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas, como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. América, nossos tratos mais gostosos na sua casa em um clique. Mix. A campanha de Natal do Shopping Center Lapa trouxe o seu presente. Você pode ganhar uma scooter, patinete urban, uma smart TV cinquenta polegadas LG quatro K e um Samsung Galaxy A trinta e dois. Pra participar é fácil. A cada cento e cinquenta reais em compras, você ganha um cupom e aos finais de semana os cupons são em dobro. Consulte regulamento e as lojas participantes no site ou balcão no pisotérreo. Rua Cartão setenta e dois Lapa. Promoção válida de vinte e quatro do onze a vinte e quatro do doze de dois mil e vinte e um. Certificado de autorização CKP barra ME número zero meia zero um meia três quatro meia barra dois mil e vinte e um. Mix. Mix. Vivemos a era dos desafios. Mix que esbanjam inteligência estão em busca de ainda mais conhecimento. Nunca foi tão importante desconstruir e reaprender para evoluir. Nunca foi tão importante fazer uma pós na PUC Minas. Cursos online com aulas ao vivo E a experiência de uma das universidades Mais respeitadas pelos empregadores Do Brasil Inscrições pelo PUC Minas ponto BR Barra POS PUC Minas, conhecimento que transforma E aí meus caros champs Que tal curtir tudo isso Num único dia? Legal, né? Então anota aí, dia dezessete de dezembro Na áudio, dois shows exclusivos Com Supla e Brothers of Brazil Mas antes Apresentações dos humoristas Daniel Zuckerman e Maurício Meireles Garanta já seu ingresso em Ticket trezentos e sessenta ponto com ponto BR Ou nas bilheterias da áudio Promoção Mix FM As festas de final de ano Estão chegando, proteger a sua vida E a de todos é o maior presente Por isso, o governo do estado organizou De um a dez de dezembro a operação Especial para a segunda dose da vacina Contra a covid-dezenove Se você não tomou Procure uma unidade básica de saúde Da sua cidade Se você tiver tomado as duas doses Há cinco meses Tome a de reforço Final de ano com esperança Só com vacinação completa Saiba mais em Saúde ponto SP ponto GOV ponto BR Governo de São Paulo Trabalho e respeito Você não tem medo de viajar sozinho? Eu não, eu estou protegido Porque já garanti meu seguro viagem da Ciclic Com assistência vinte e quatro horas em português E reembolso em caso de atraso de bagagem em voo Nossa, tudo isso? Não, tem muito mais Eles também oferecem desconto no teste PCR Cobertura complementar pra covid-dezenove E ajudam a economizar na reserva do hotel Ah, agora eu só vou viajar com a Ciclic também Seguro viagem Ciclic Aproveite o seu destino com tranquilidade Acesse Ciclic ponto com ponto BR E contrate o seu seguro cem por cento online Caixa de som do Tuf LG Bateria com até vinte e quatro horas de duração Resistente à água Som potente Compatível com Google Assistente Garanta a sua Ex-Bungo No site da LG Ou nas principais lojas de todo o Brasil Tá ouvindo aí? Ex-Bungo Mix Espalhe a magia do Natal com a Juliana Flores E presenteie toda a família São diversas opções de flores e presentes Utilize o cupom Mix trinta E ganhe trinta reais de desconto Acesse Juliana Flores ponto com ponto BR E utilize Mix trinta Acessou, comprou, chegou, sorriu Juliana Flores Para tudo e faz as contas Tá difícil organizar o orçamento, né? Ah, tá, viu? Como investir aquele dinheiro que você guardou? Sei lá Vem com a gente no Faz as Contas Todos os dias a Bruna Aleman Nossa especialista em finanças Dá dicas durante a programação da Mix Às segundas-feiras também no Mix Tudo E podcast no site Rádio Mix FM ponto com ponto BR Faz as Contas Oferecimento GetNet Descontão na maquininha? Vende Plano Light GetNet E Avenue Banking Sua vida financeira global e em dólar Saiba mais em Avenue.us O melhor Mix de São Paulo A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, it's just principle Baby, hold me, cause I like the way I move Oh, 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 oh All on your eyes, your name, I can't notice I'm all alone, my tongue, I'm lonely All on your eyes, your name, I can't notice I'm all alone, my tongue, I'm lonely I feel like coffee's something, but we could be calm Yeah, okay, sugar, I ain't no gummy dummy I like to say, what if, what if we could kiss and just cut the rubbish Then I might be onto something, I ain't giving you one in public I'm giving you hundreds, come get it Something we just gotta get into Sank first, middle, last, on the wisdom tooth And they wishing that the cookie was a kiss and boo Taste breakfast, lunch, and gin and juice And that dinner just like this or two And when we French, we fresh, give me two When I bite that lip, come get me two You want lipstick, lip gloss, hickey soup Oh, kiss me, oh, oh, oh We're so young, boy, we ain't got nothing to lose Oh, 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 oh It's just principle Baby, hold me, cause I like the way I move Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí Mix 106.3 Mix. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Mix de São Paulo. Essa é pra você que ama Coldplay. A Mix tem três super coleções com vários CDs do Coldplay pra te dar de presente. Tem o Parachute de dois mil, o Viva La Vida de dois mil e oito, o Ahead Full of Dreams que é ao vivo em São Paulo. Vários outros e claro, incluindo o novo álbum Music of the Spheres. Pra participar é só acessar Rádio Mix FM ponto com ponto BR e preencher o formulário. O resultado sai no dia seis de dezembro no final do Supermix às oito da noite. Bem que é coisa de colecionador mesmo. Dessas pra deixar feito um troféu na estante. A partir de dois mil e vinte e dois o semipresencial de verdade da UniaSelv volta com tudo. Com todos os cuidados pra sua saúde e a melhor experiência de ensino pra você. Estude quando e onde quiser. Inclusive pelo celular no UniaSelv Léo App. E toda semana em sala de aula com o tutor exclusivo pra sua turma. Tudo com nota máxima no MEC. E mensalidades a partir de cento e sessenta e nove reais. Inscreva-se já no UniaSelv Léo App ou em UniaSelv ponto com ponto BR. UniaSelv. Mix. Você já ouviu falar da Ciclic? Claro, é a plataforma digital da BB Seguros que oferece proteção pra celular, viagem, pets e muito mais. Ciclic, a melhor escolha para todos os ciclos da sua vida. Acesse Ciclic ponto com ponto BR. Mix. Mix. Vivemos a era dos desafios. Mites que esbanjam inteligência estão em busca de ainda mais conhecimento. Nunca foi tão importante desconstruir e reaprender para evoluir. Nunca foi tão importante fazer uma pós na PUC Minas. Cursos online com aulas ao vivo e a experiência de uma das universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil. Inscrições pelo PUC Minas ponto BR barra POS. PUC Minas. Conhecimento que transforma. Mix e se liga que tem Blitz Mix especial Burger King. Sabia que na compra acima de dezoito e noventa você concorre a um iPhone treze ou dez mil reais em dinheiro? Passe na Blitz Mix e saiba mais. Confira o endereço onde a Blitz Mix estará hoje acessando Rádio Mix FM ponto com ponto BR. Já pensou em ganhar um prêmio por ter comido seu lanche favorito? Blitz Mix nas ruas com o melhor Mix de São Paulo. As festas de final de ano estão chegando. Proteger a sua vida e a de todos é o maior presente. Por isso, o governo do estado organizou de um a dez de dezembro a operação especial para a segunda dose da vacina contra a covid-dezenove. Se você não tomou, procure uma unidade básica de saúde da sua cidade. Se você tiver tomado as duas doses a cinco meses, tome a de reforço. Final de ano com esperança, só com vacinação completa. Saiba mais em saúde ponto SP ponto GOV ponto BR. Governo de São Paulo, trabalho e respeito pro domínio. Re iniciar o ano com muita luz e emoção. Garanta seu ingresso para a décima edição do Réveillon Wet. Três opções de festa com shows e cardápios especiais. Pool party, banda sambor, DJ e open bar, camarote com open bar e open food e prêmio dinner, com tributo a Tim Maia, banda New SP e All Inclusive. Não deixe a virada mais esperada dos últimos tempos passar em branco. Passe o Réveillon no Wet'n Wild, ingressos limitados. Garanta já o seu em WWW ponto Wetshop ponto com ponto BR. Ei você, empreendedor, tá procurando uma maquininha pra aumentar suas vendas? Conheça o plano light da GetNet. Fature pelo menos um real por mês e ganhe até setenta e cinco por cento de desconto no valor das doze primeiras parcelas. E depois disso, o custo da maquininha é zero. GetNet, taxas a partir de um vírgula oitenta e nove por cento e recebimento das vendas em até dois dias. Confira as condições e aproveite. GetNet ponto com ponto BR. A renda dá tempo de construir o seu futuro de sucesso. Quer saber como? Vem pra FAN. Na FAN, a Black Friday vai até dezembro com bolsas de até setenta e três por cento durante todo o curso. É isso mesmo, durante todo o curso. Na FAN, as mensalidades são a partir de oitenta e dois reais. Você estuda em uma instituição nota máxima no MEC com condições imbatíveis e conquista uma posição de destaque no mercado de trabalho. Mude a sua vida. Acesse vem pra FAN ponto com ponto BR e inscreva-se. FAN, aqui o foco é você. O Corujão da Saúde está de volta. Das sete da noite às sete da manhã, nos melhores hospitais privados do estado e na rede pública de saúde, o Corujão vai realizar trezentos e quarenta mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saúde ponto SP ponto GOV ponto BR. São Paulo tá de volta e o Corujão também. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Mix. Mix. Olá, eu sou o Rodrigo Hilbert e cada um tem a sua receita pra ter um ano feliz, né? A minha eu vou contar pra vocês agora. Comece com um pouco de empatia, tempere com trabalho e criatividade, acrescente uma pitada de otimismo e coloque amor a gosto em tudo o que fizer. Pronto, sirva com generosidade e você terá um ano incrível. Desejamos a todos um dois mil e vinte e dois repleto de realizações e das melhores escolhas. Monde, a escolha em Teli, gente. Mix. Mix. Pra ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem pra Anhanguera, aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de cinquenta e nove reais. Consulte condições. Levante a bandeira do escudo e faça diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera ponto com. Mix. Almoço executivo no Apple Bees com variedade e preços incríveis. Sim, venha e surpreenda-se com o nosso menu. Te esperamos pra curtir uma verdadeira experiência americana. Apple Bees, o verdadeiro restaurante americano. O restaurante está seguindo todos os protocolos de acordo com a AMS. É música que você quer. A Mix toca duas horas sem intervalo. A gente te surpreende por duas horas sem parar. Sucessos e novidades sem intervalos é no No Break. A qualquer momento aqui na Mix. Oferecimento Beto Carreiro. Natal do Chirac. Todos os dias no Beto Carreiro World. Compra e vem curtir. E Movida. Seminobus Movida. A vida é pra ser movida. O melhor Mix de São Paulo. As três mais pedidas na história da Mix. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e ganhe dez gigas grátis por mês. GetNet. Cumpriu alugue a sua superguete e aumente suas vendas. E cultura inglesa. Matricule-se na cultura inglesa e aprenda com qualidade, tecnologia e preço acessível. Chegou a hora de ouvir os maiores sucessos da história da agora três das mais pedidas de dois mil e dezessete. Mix. I keep my hands on myself. I think I'll dust them all. Put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl as a knee. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kickstand. I've been feeling it since 1966 now. I'll be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. Let me kick it like it's 1986 now. I'll be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fifth, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. We could find a war for peace. Give in to that easy living. Goodbye to my hopes and dreams. Start flipping for my enemies. We could wait until the war's alive. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, I'm terrible, won't bother me. Is it coming? 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 Ooh, I'm a rebel just for kickstand. Your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Not I had your fifth, feel it still. Éis das mais pedidas de dois mil e dezessete. Mix. Vamos lá. Vamos lá. Oh, na, 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 na. Havana, oh, na, na. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, oh, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana, oh, na, na, na. Oh, na, 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 na. One thing close range, that's me. If you cost a million, that's me. It's me. I was getting more like a few. Havana, oh, na, na. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, oh, na, na, na. All of my heart is in Havana, my heart is in Havana, oh, na, na, na. Tchau, tchau Tchau, tchau Três das mais pedidas de 2017 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que não sou eu olhando mais O que não sou eu olhando mais Mix 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 I saw you dancing in a crowded room You look so happy when I'm not with you But then you saw me guard you by surprise A single teardrop falling from your eyes I don't know when I run away I'll make you cry when I run away Take me back cause I wanna stay Save your tears for another day Save your tears for another day Save your tears for another day Mmm Met you once under a blazing stone I kept my distance cause I know that you Don't mind when I'm with nobody else I couldn't help it out but you threw hell I don't know why I run away I don't know why I run away Oh boy I'll make you cry when I run away Go take me back cause I wanna stay Save your tears for another I've realized that it's much too late And you deserve someone better Save your tears for another day 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 I don't know when I run away I'll make you cry when I run away I'll make you cry when I run away Se inscreva no canal 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 Governo de São Paulo Põe no site e anexar Até vinte e quatro de dezembro PucMinas ponto BR Se inscreva no canal 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 É música que você Se inscreva no canal It's a human E aí 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 E aí